Galerinha, o Wow World atualizou! Com um novo local e pacote de casamento. E sabe quem vai adorar esse pacote? O que que é? Eu acho que é a vovozita. E se o seu Zezinho vai gostar muito? Eu acho que ele não vai gostar, não. E vamos preparar uma surpresa pra eles? Bora! E olhem só quanta coisa legal vem. Vem vários looks de casamento pra madrinha, pros noivos, pra noiva, que lindo. Eu amei esse vestido rosa, mamãe. E até pros noivinhos, que bonitinho. Olha que bonitinho. A Kate vai ser da minha. Que galera. Olha só essa decoração. Gente, vem muita coisa. Meu! Tem como jogar o buquê? A gente vai ver isso tudo. Se tiver, vai ser muito legal. Quem vai pegar o buquê da vovó? E tcharam! Novo local de casamento! Vamos ver. Meu Deus! Vocês viram que a gente criou o seu Zezinho no Arrasa? Meu Deus, para! Para! Coisa feia é essa? Vocês se compram, podem. Gente, vamos ver o ambiente e daqui a pouco a gente veste eles pra cerimônia, né? Isso! Vamos colocar... Ah, tem como jogar o buquê, galera! Meu Deus! Mas não vai jogar agora, porque a gente tem que preparar a vovó para o dia da noiva. Lembrando, galerinha, que o link para baixar o Arrasa estará aqui na descrição. Vai lá, gente, porque tem muita coisa legal! Meu! Tem cara o quê? Mentira! Tem cara o quê? Gente, olha a mesa do bombo. A gente precisa da vovó e do bombo. Precisa. Vamos fazer o dia de princesa da vovó. Vamos lá, gente, Michelle. O que foi, Fihinha, que você me chamou aqui? Vobó! A senhora não vai acreditar. O que foi? O seu dia tão sonhado chegou. Mentira! Que eu ganhei na loteria, Fihinha! Mentira! Não! Não é isso! Não! Ai, que pena! Vobó, acho que tá faltando uma na água. Pera! Aqui, galera! O que é isso, Fihinha? Vobó, eu só vou te contar depois, senão eu vou te contar agora. Eu tô parecendo aquela estátua da igreja? Tô linda demais! É de olho, Fihinha! É de olho! É de olho? E esse aí do vestido preto? Que misericórdia! Aqui! Ai, que linda! Meu Deus! Eu só não entendi pra quê. Vobó, depois a senhora vai entender. Oi, seu Zezinho! Ai, meu Deus do céu! O que você está arrumando pra mim? Licença, mãe! Agora eu vou vestir o seu Zezinho. Você vai arrumar pra mim? Minha roupa tá boa! Pelo amor de Deus, não inventa pra mim, não! Seu Zezinho, porque hoje é um dia muito importante. Oi, eu tô contendo! Eu só acho que não é esse, não, seu Zezinho. Achei, seu Zezinho! Você prefere esse ou esse? Mas é claro que eu quero o primeiro. O primeiro? É lógico, ó. Tô mais completo, paletone. Mas assim, só pra saber, eu vou ser padrinho de algum casamento? Seu Zezinho, você vai participar de um casamento. Só é isso que eu posso te dizer. Quer arrumar seu cabelinho também, seu Zezinho? Não, não, não. Vamos arrumar seu cabelinho, seu Zezinho! Não tem, não! O que? O que você faz com o meu cabelo? Então agora, galerinha... Ó, a vovó chegou de metrô! Meu Deus! Como assim, vovó? Ela precisa chegar no limusine. Então, vovó, o Keké não tá em trajes para o casamento. O Keké! Verdade! Meu Deus, a gente tem que vestir a Keké também, galera. Vamos colocar um traje em mim de gala. Um vestido bem bonito. Esse. Tô zoando. Qual que eu uso, esse ou rosa? Não, olha esse de princesa. Nossa, esse tá lindo demais. Esse. Sei, não. Vamos arrumar o cabelo dela também? Vamos arrumar o cabelinho dela também. Olha, de cor... Ai, que lindo! Ai, eu tô linda! Vamos ver, tem tipo uma... Tiara? Uma tiara aqui, ó. Você acha que fica bonito? Acho que florzinhas assim ficam melhor. Ou assim... Acho que é assim. O Keké chegou também de metrô. Gente, todo mundo chega de metrô. Agora sim, a gente vai para o local do casamento. Porque está todo mundo trajado. Mas, gente, quem é que vai casar mesmo? Seu Zé, você vai descobrir daqui a pouco, seu Zé. Gente, olha que bonitinho. Tem até os balãozinhos. Será que tem como estourar? Não, não tem como estourar. E aqui, tira a foto. Vai lá, Keké, deixa eu tirar uma foto sua. 2, 3 e... Ai, que lindo! Agora, do noivo. Quer dizer, do convidado. É. Convidado, tá, gente? É convidado. Não digamos que é o noivo. Ah, ficou lindo! Vamos deixar aqui de recordação no casamento. Jogar das moitas. Olha só esse local aqui da mesa. Para os noivos. Tem como cantar? Tanta, Keké. Mexe, 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 mexe com suas mãos. Chiquititá. Oh, meu Deus! A gente pode deixar para depois? Mas por que, seu Zé? Eu canto tão bem. Não, tá doido. Ai, meu Deus, que velona. Parece da belha fera, seu Zé. Mas é muito grande. Olha que carona, filha. Nossa, eu comi antes da hora. Não conta um pouco para os noivos, não? Tá bom, seu Zé. Ai, que bonitinha essas cadeirinhas para a gente sentar. Ai, ai, para dar uma descansadinha assim. Ai, seu Zé, eu estou ficando meio cansada. Seu Zé, não dorme não, seu Zé. O que tem isso aqui? É, acho que é tacos. Que bom também comer. Olha as tazas. Olha os barulhinhos. Olha que barulhinho que faz. Que bonitinho. Gente, tem até o guardanapo, ó. Seu Zé, é melhor você parar. Os noivos podem se estressar. É melhor, né? A gente nem conhece os noivos. Ó, filha, como é que a gente vem no casamento sem conhecer os noivos? Você conhece, seu Zé. Conheço? É o tio Claudio da esquina. Ah, entendi. Já sei, vamos brindar aos noivos que a gente não conhece? O que você fez? Que legal. Se derramar em um, derrama em todos. A gente faz tipo uma cascata, eu amei. Aí clica e volta. Mas é que vamos brindar aos noivos. Ih, pega uma taça aí. Eu vou pegar, seu Zé. Dá outra mal para a gente brindar, menina. Essa champanhe ali que é só de frutas, gente. É. Ih, pronto. Aos noivos. Agora podemos beber. Eu acho que eu enchei, fui eu, Zé. Eu não tinha cascata, filha. Seu Zé, não. Gente, olha o bolo, que bonitinho. Será que se a gente clica no bolo, sai pedaço? Será? Sai. Mas você está tirando o bolo do lugar, menina. Pronto. Olha a quantidade, seu Zé. De docinhos, gente. Desculpa, seu Zé. Mas será que não dá azar, não, filha? A gente comeu o bolo dos noivos? Será? Acho que não. Deixa aí, pelo amor de Deus. Aqui, a gente já viu. Já foi. Ai, que bonito. Espera, vamos ver se tem algum segredo aqui? Não. Não, não tem. Aqui, só para os convidados sentarem mesmo. Aqui. O que é isso, filha? Vou tirar foto? Acho que é, hein? Ai, que bonito esse balancinho, né? Que delícia, seu Zé. Quer balançar aqui? Vamos falar bonito. Isso deve ser caro, filho. O povo aqui que vai casar é rico, tá? É verdade, né? O tio Claudio da esquina. Vamos ver mais para lá, seu Zé? Vamos ver. Olha que bonitinho. Gente. Tem pacotes. Oi? Tira. Espera. Volta. Meu Deus. Gente, olha o tanto de roupa. Meu Deus. Meu Deus. A gente pode decorar. E aí os presentes, galera. Seu Zé, eu tenho um presente para você. Oh, filha. Eu não quero isso, não, menina. O que é isso, um anel? É para você dar para a dona Zita. Mas, não, a gente não vai casar, não, filha. Você está doido? Você está confundindo? Deixa eu desnudar os noivos. Guarde isso aí, menina. Beleza, seu Zé. Menina, você está pegando os bolos e comendo tudo isso? Desculpa. Está vendo, viu? Olha aqui tudo, um bolo verde. Deus está vendo. Não é muito bom, não. Gente, mas agora saindo... Mentira que tem bonequinho para colocar em cima do bolo. Saindo do personagem, assim, eu não esperava esse pacote aqui, tá, gente? Nem eu. Apesar que já está tudo decorado, olha um balão dentro do balão. Ainda tem várias outras coisas que dá para a gente decorar. Vamos soltar fogos. Seu Zé, está pronto? Para que, filha? Isso é perigoso. Sou despedida de solteiro, seu Zé. Tchau, galera. Não, seu Zé. Tchau. É despedida de solteiro, não despedida do vídeo. Ah, tá. Eu vou mais. Um, dois, três e... Feliz casamento! Feliz juízo, noivo! Gente, mas olha aqui, se eu estou brincando. Olha, mais decoração. Vem muita coisa para você decorar o seu casamento do jeitinho que você quiser. Sério, é um dos pacotes mais lindos aqui do Arrar, tá, gente? Eu concordo. Eu super acho que compensa, porque tem um precinho muito bom. E, gente, vem muita coisa. Vem muita coisa e dá para você decorar do seu jeitinho aqui. Olha que lindo esse bolo. É um bolo, parece um presente. Meu Deus, pera. É um bolo azul. Que medo. Você colocou no meio da sua roupa? Deixa lá, né? Alguma hora alguém descobre. Gente, sério, para fazer o casamento aqui seria a coisa mais linda do universo. Muito. Porque, olha aqui, não acaba. Gente. O que é isso? Vamos ver. E isso aqui? Mais fogos. E isso aqui, mamãe? Mais um anel. É, o anel a gente deixa aqui, galera. A gente tem que respeitar os noivos. Gente. Se vocês gostam do seu jeitinho e da vovazita, já deixam o seu like, porque não pode ouvir gente. O que é isso aqui, gente? Eu não sei. O que é isso? Um buquê? Acho que tem um buquê. Toma, o que é? Você vai ser a daminha. Seu Zé. Seu Zé. Seu Zé, devolve, Seu Zé. Mas, mamãe, eu acho que é a noiva que carrega o buquê, não? Ah, a noivinha também entra com o buquê. Gente, por falar em noivinha, vamos pegar as noivinhas aqui para a gente vestir? Bora. Para ficar bem bonitinhas? Vamos pegar a moranguinha. Moranguinha. E essa daqui. Será que tem menino? Tem um abacaxi. Vamos pegar esse menininho. Isso. E vamos ver agora as roupinhas. Se é do Seu Zé. Espera, gente. Aqui, olha. Ah, que separa, olha. Vamos colocar para trás. Vamos colocar aqui, olha. Aqui, olha. Tem do noivinho aqui. Vamos colocar nele? Vamos colocar nele, que ele vai ser o nosso noivinho. Que bonitinho, gente. Que fofinho. Olha que chuchuquinho. Agora também acho que tem um sapato, né? Tem esses pequenininhos aí, ó. Fofo demais. Gente, agora vamos vestir uma das menininhas, essa aqui. Vamos colocar um vestidinho. Esse vestidinho. Ai, que lindinha. Com esse sapatinho. Agora vamos pegar essa outra menininha, essa outra menininha e vestir esse vestido. Isso eu acho que é da cabecinha da outra, né, não? Ah, não, é um vestidinho. E vamos pegar um sapatinho para ela também. Cadê um sapatinho para ela? Ai, que lindo. Galerinha, sério, esse pacote está incrível. Eu amei demais. Ah, tem outras calças, sapatinhos. Mas eu quero um sapatinho para ela. Vamos procurar. Esse aqui é um branco? Esse aqui não é. A gente está pegando as coisas tudo aqui, gente. Olha o que eu acho que são aqueles mesmos, viu? É, acho que é só uma daminha no caso. Gente, cadê eu aqui? Seu Zé, desculpa, eu estava focando. Estou morrendo. Não, não pode um monte de casal, seu Zé. Quê? Nada, seu Zé. Então os sapatinhos são esses. Esses aqui não dá. Não dá. Vamos colocar um cinza nela pelo menos. Pronto. Ai, que bonitinha. Ai, gente, está muito fofo. Agora vamos levá-las para o altar. A gente fez uma bacunça ali, ninguém viu, tá, gente? Tá, uma vai ter que entrar com a aliança. Verdade. Tá, uma vai entrar com a aliança. E outra com as florzinhas. Isso, dá na mãozinha dela, que é do tamanho dela essa daí. Dá na mãozinha de uma. E outra aliança. Ai, que lindo. Aí o noivinho tem que entrar junto com a noivinha, olha lá. Olha o nosso noivinho ali, ó. Junto com o das alianças? Eu acho que sim, né, gente? Então vamos colocar ele aqui. Não, é com a outra do buquê. Isso. Agora vamos chamar a vovózita? Vamos. Ô, ô, seu Zé. Ô, seu Zézinho. Vem cá, rapidinho. Deixa eu tirar esse coelhinho aqui da mão, porque vai ser muito bonito para as fotos, né, seu Zé? Seu Zé fica aqui na frente, beleza? Tá, a gente tem que fazer a entrada bonitinha, né? Sim. Mas peraí, gente, não é que o Pardo passou que fica aqui para fazer a celebração? Gente, é aqui do lado aqui, menina. Não, seu Zé. As noivinhas vão entrar ainda. Deixa aqui que eles vão entrar. Isso. Fica aí, tá? Então começa assim, Keké. Primeiro entra a noivinha com o noivinho, depois a das alianças. E você é a madrinha. Ah, você entra primeiro, você é a madrinha. Ah, eu entro primeiro. Você é a madrinha. Ai, que orgulho, que linda. Amei. Agora, mas a gente não está atrapalhando, não? Não, seu Zé, fica aí mesmo, tá? Aqui é o lugar do noivo, né? Não, não, fica aí, seu Zé. Tá. Então agora é a entrada dos noivinhos. Vem aqui e aqui. Ah! Gente, eu estou incomodado. Esse negócio não está certo, não? Preparam-se para a entrada da noiva. Mas eu tenho que sair daqui? Não, seu Zé. Fica aí. Não, seu Zé, porque você é o noivo. E aí vocês dois vão casar. Não, esse é algo até errado. Como que eu sou noivo? E eu nem sabia disso? É claro, seu Zé, você aceitou sem saber. Agora assina logo esses papéis e se casem. Calma, que que é... Ainda tem as alianças. Verdade. Gente, a Nath não está aqui porque ela é a cerimonialista, tá? Ela está fazendo toda a cerimônia, preparando a cerimônia. Agora sim, entra as alianças. Não entra aberto assim, porque tem que mostrar. Mas, gente, não tem como. Impossível. Nem padre não tem, não tem pastor, não tem ninguém. Graças a Deus, a hora que embora chegou. Meu Deus, meu desculpa, gente. Eu dormi demais. Eu tomei meu remédio. Ai, desculpa. Vamos, podemos começar o casamento. O quê? Casamento? Mas eu não vou casar nunca. Seu Zé, casa comigo, por favor. Quem tem alguma coisa contra que se manifesta ou se cai para frente? Desculpa, gente, eu errei o roteiro. Eu! Eu sou contra esse casamento! Eu não quero casar jamais! Tchau! Não!